A Vicinal 10 tem 79 quilômetros de extensão e já está totalmente recuperada. Assim como também já foram recuperados os quatro ramais que ligam a Vicinal 10 à Vicinal 12. Desses 79 quilômetros recuperados da Vicinal 10, cerca de 30 quilômetros pertence à área de projeto de assentamento Penetecawa, que é de responsabilidade do INCRA. Mas o prefeito Alexandre Donnelli lembra que nem por isso cruzou os braços diante da necessidade do povo. É muito feliz do dever cumprido, uma política pública de extrema necessidade, recuperação de Vicinal, onde está a nossa produção, onde passa o transporte escolar. E essa margem de cá, esse bloco de obras aqui, 6, 8, Arramar o Mundo Mundo Novo, a 10 e a 12, terminando esse bloco de obras com recursos próprios, que é bastante interessante afirmar para a nossa população, e incluindo dois grandes PAs, que é o PA Flores, que está ali na 6 e na 8, e o PA Penetecau aqui na 10 e na 6, grande parte dentro do assentamento. Responsabilidade do INCRA. O INCRA não está fazendo essa obrigação sua, a prefeitura acaba executando esse serviço com recurso próprio, inclusive dentro dos assentamentos. Isso garantindo uma política com muita... fazendo dessa política com muita seriedade um mecanismo de condução, de aumento de produção, garantia de transporte, isso com aumento de produção. A Vicinal 12, com cerca de 46 quilômetros de extensão, 14 quilômetros dentro do projeto de assentamento Penetecaua, também está recebendo atenção do governo, e serão recuperados pela Prefeitura Municipal de Brasil Novo. Entre os 46 quilômetros de estrada, inclui também três ramais que interligam a Vicinal 12 com a Vicinal 10.